7 horas 44 minutos, vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Temos imagens de Campinas que foram feitas há pouco pelo cinegrafista Marcelo Áfila. Você vê aí o horizonte lá, algum céu azul, mas muitas nuvens sobre o céu de Campinas. Durante a madrugada a cidade teve 20 graus, agora os termômetros estão na casa dos 23. A máxima de acordo com a meteorologia chega aos 32 graus. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no final do período. Essa é a previsão do Cepagre da Única. E o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí apresentou medidas para enfrentar a crise hídrica. A previsão é de que o desabastecimento seja ainda mais grave este ano. Dentre as medidas propostas no encontro está a construção de reservatórios, como piscinões, para guardar a água das chuvas e utilizá-la mais tarde, em momentos críticos. Outra ideia é fazer estas reservas nas próprias casas e empresas. O consórcio propôs também que cada morador reduza o consumo com pequenas mudanças em casa, já que o volume de chuva este ano está abaixo do esperado. E a vazão dos rios que abastecem nossa região continua baixa. Outra proposta apresentada na reunião é a padronização do cálculo do índice de perdas nas redes de abastecimento dos municípios. A medida ajudaria a identificar as falhas e corrigir o problema. Atualmente, o caminho entre a captação e a torneira de casa, o desperdício, chega a 40%. Vamos agora aos destaques do grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com o Jornal Metro. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Senna. Bom dia a você que está em casa. Senna, o Metro tem muita coisa importante. Hoje a gente vai falar sobre o emprego aqui em Campinas e também na região. Então, tivemos em 2014 o pior ano desde 2001. Então, os dados aí de demissões muito grandes aqui na região de Campinas, na cidade e também nas cidades aqui próximas a Campinas. Então, o cenário não é positivo. Os economistas alertam para que 2015 também deve ter um cenário bastante restrito aí, de muita recessão. Então, vai ser um ano complicado aí para o emprego em Campinas e também em todo o Brasil. Também a gente fala da crise hídrica, né? Aumentou a vazão do Ativar, é uma boa notícia. E muitas outras informações de esporte, cultura. Então, não perca que o Metro está hoje muito especial. Um abraço, Senna. Até a próxima. Ok, Giacomelli. Vamos agora à Rádio Bandeirantes, a M1170. O seu destaque, Gustavo Carvalho. Bom dia. Bom dia, Senna. Bom dia para você e bom dia para você também, ligado na tela da Band. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos falar de tango. Até porque, neste sábado, o Teatro Municipal de Paulínia vai receber um espetáculo que vai homenagear Carlos Gardel, o pai do tango e também Astor Piazzola. A gente sabe que foi também um dos grandes entusiastas da música pelo mundo. Pois é, estes e outros assuntos você confere em a M1170. A áudio é quarta-feira, dia de papo de mãe. E hoje nós vamos falar sobre os limites que os pais devem dar para os filhos quando resolvem sair de casa. Aquela idade que pede para ir ao cinema, para ir a uma festa, né? Qual que é a orientação que os pais devem dar? Devem deixar? Com que idade? Pois é, participe conosco aqui da nossa programação. Rádio Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Senna, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Olha, a Guarda Civil de Indaiatuba está fazendo testes com um equipamento que é capaz de identificar nas ruas veículos com queixas de furto ou roubo. De acordo com a corporação, a medida, ou melhor, a cidade é a primeira do país a contar com esta tecnologia nas viaturas. As duas câmeras ficam instaladas em cima da viatura. Elas conseguem mapear as placas dos carros que passam em um raio de 30 metros do veículo. As imagens são fotografadas e armazenadas neste tablet. O sistema já conta com um banco de dados de automóveis envolvidos em algum tipo de ocorrência, como roubo ou furto. Caso a placa seja reconhecida, o guarda é imediatamente avisado. Vai acionar para a gente um alerta informando qual tipo de queixa que esse veículo tem. E aí já o Guarda Civil já vai abordar de pronto esse veículo para levar para a delegacia. O banco de dados conta com 6 mil registros de 11 cidades da região, que estão interligadas ao sistema de monitoramento dos municípios. Atualmente, aqui em Indaiatuba, a Guarda Civil consegue localizar um veículo que foi furtado ou roubado por semana. A expectativa agora é dobrar esse número. Com o sistema, os guardas vão poder evitar o confronto direto com bandidos e poderão dedicar um tempo maior a outras ocorrências. É mais uma ferramenta que vem complementar nosso trabalho. O Guarda Civil vai parar de verificar placas. Qualquer informação que chegar para o Guarda Civil na viatura de algum veículo que tem algum tipo de restrição, essa ferramenta vai fazer por si só. O Guarda Civil vai se preocupar com outros tipos de delito. pessoas que estão vulneráveis na rua, estabelecimentos comerciais. A cidade é a primeira no Brasil a contar com esse tipo de tecnologia em viaturas. O monitoramento vai ser testado por três meses. Depois disso, caso a Secretaria de Segurança Pública do município aprove o sistema, o processo de licitação vai ser aberto para contratar uma empresa que vai fornecer o serviço. Bom dia, pessoal. O recesso dos vereadores termina na próxima semana. Já na segunda-feira, eles reiniciam as reuniões ordinárias, mas eles já tomaram algumas decisões nesses últimos dois dias. Só para vocês terem uma ideia, ontem o prefeito Jonas Donizete bateu o martelo de quem vai ser o novo líder na Câmara, que vai ser o vereador André Von Zubin, que é um sindicalista ligado ao sindicato dos bancários, é um vereador de primeiro mandato e que tem um perfil mais conciliador e não tanto de embate. Segundo o prefeito, conversando com ele, não nessa decisão de ontem, mas em outras ocasiões, ele disse que ele prefere um líder de governo mais quieto, que consiga negociar mais nos bastidores e ele não quer tanto aquela resposta ou aquela coisa colérica na tribuna da Câmara contra a oposição. Além disso, os vereadores também definiram quem são cada parlamentar que ficará na presidência das 20 comissões para analisar os projetos que vão para a Câmara e que vão para o plenário. E a comissão mais importante, que é a de Constituição e Legalidade, ficou nas mãos do Tiago Ferrari, que esse sim é um vereador mais experiente e que também é um cargo que tem que ser escolhido a dedo, já que é uma comissão em que se o projeto for rejeitado dentro da comissão, pelos sete vereadores da comissão, esse projeto sequer vai à votação do plenário ou à apreciação dos 33 parlamentares. Quem vai fazer às vezes, então, do líder mais raivoso, provavelmente vai ser o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, que já tem feito isso nos últimos dois anos. Pessoal, é isso. A gente volta amanhã. Um abraço. Tchau. E o custo da construção civil acumulou alta de quase 7% em um ano. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o índice nacional de custo da construção atingiu 0,7% em janeiro. Foram registrados aumentos nos preços de materiais, equipamentos e serviços, além da mão de obra. A coleta de preços foi feita entre 21 de dezembro e o último dia 20. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou alta de 6,74%. O índice de confiança do consumidor recuou em janeiro, passando de 96,2 para 89,8 pontos. É o menor nível desde que o índice começou a ser medido em setembro de 2005. Segundo analistas, a queda reflete o aumento da preocupação com o mercado de trabalho e com a inflação. A principal contribuição negativa vem do grau de satisfação com o quadro econômico do país. A Receita Federal vai liberar nesta quarta-feira a consulta ao primeiro lote residual de restituições do Imposto de Renda 2014, que caíram na malha fina. O pagamento será feito até o final de janeiro na agência indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. O valor da restituição é corrigido pela Selic, a Taxa Básica de Juros. Segundo a Receita, mais de 900 mil declarações ficarão retidas no último exercício. 740 mil delas têm imposto a restituir. E daqui a pouco, a região de Campinas registra a maior queda no número de empregos formais dos últimos 14 anos. E mais. No próximo bloco, aqueçam os bobós que eu vou mostrar para vocês um aplicativo para quem curte cantar. Fica por aí que é um instantinho só, a gente volta já.